Bom, meninas, eu vou chamar uma babá, vocês não espantem ela, tá bom? Se comportem. Você é babá gorila? Ela não tá mais na agência. Poxa vida! Alô, moço, eu queria uma babá muito legal pra minhas filhas, tá bom? Que elas querem brincar. Ah, você tem uma certa aí, ideal pra mim? Ah, que bom. Então tá. Muito divertida, tá bom. Então, meninas, ó, e ela já chegou. Ela é legal. Muito legal. Se ela não for legal, a gente espanta ela, joga talco. Tá bom. Tchau, meninas, ela já chegou. Vem, moça. Se ela não for legal, a gente joga talco. Tá bom. O que vocês falaram aí? Gata! Vem, moça. É, e a gente joga água também. Galão. Babá abusada. Se eu dispor. Oi, meninas, mocorô. Você é legal? A senhora tem experiência? Olha, moço. Eu trabalho como empregada abusada, mais conhecida assim. E eu sou ótima, moça. Menina, por que você tá me empurrando pra cima do teu pai? Até que não é feio não, mas eu já tenho namorado. Você é legal, você é legal? Eu sou a pessoa mais legal que vocês já viram na vida. Você chama a gente de mocoronga. Meu nome é Cremilda, babá abusada. Então, moço. Meu moço, eu tenho namorado. Olha o respeito. Você que tá querendo tocar a moça. Essas suas filhas estão querendo arrumar uma namorada pra você. Seguem, troca, meninas. Pronto, eu já dei um beijinho nele. Então, eu trabalhei muitos anos como empregada, né? Amusada. Minha, mas, concorda. Para, filhas. Ó, ó, você vai parar ali, senão a tia Cremilda não vai dar coca-cola. Fecha o chão. Moço, moço. Vai, moço. Vai, moço. Vai, moço. Vai, moço. Pode aqui. Fala. Tá começando a ficar bom esse negócio, hein? Moça, ó. Olha. Alimentação saudável pras meninas. O senhor quer mais saudável do que salsichão ou anésio? Não, moço. A gente passa assim na anésio. Uma comida saudável, salada. Empira a boca. Salsichão, hein? Salsichão. Salsichão. É salsichão. É salsichão. Não tem isso aqui? Isso não tem aqui em casa, não, moço. Não, o que é que é que é que é que é? Salada, arroz, feijão, bife. Tá bom? Eu gosto de bife. Elas falaram que não gostam. Você gosta de bife assim, pequenininho? Não, não gosto. Vocês gostam de batata? Sim! Chachichão? Sim! Coca-Cola? Sim! Eu gosto e gargada. Eu não gosto. É bom, irmã, tem coisa pra você jogar. Você tá da frita? Sim. Agora você escala a boca um pouquinho. Ó, moço, tá no meu horário. Deixa eu te falar minhas coisas. Olha, moço, sempre trabalhei em casa de família, nunca fiz nada de errado. A minha patroa tinha um orgulho de mim absurdo, porque eu sou empregada perfeita. Vou fazer a festa, show a escravidão, enquanto ela fica lá nos congressos dela, eu vou aproveitar essa casa, parece um museu, porque não tem ninguém aqui, é só ela, tudo arrumado, tudo limpinho. Eu vou aproveitar e fazer a festa do pijama com as minhas amigas. Deixa eu ligar. Ah, posso ligar pra ela? Não, tá viajando, tá muito longe. Não tem telefone dela, não? Não, Dona Isabela. Telefone pega longe. Mocoronga de Dona Isabela. Moço, o senhor tem algum irmão chamado Ócito? Não, sou filho único. Nossa, mas ele é tão parecido com Ócito, né? Ócito, 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 ganhei Ócito. É, ganhei Ócito, tô rica. É, só cortou os cabelos há pouco tempo? Não, tá até grande. Tem pouco que eu não corto. Cara, de um focinho do outro. Moço, tem que trabalhar, tá bom? Então vai logo, vai com Deus, é aquela sombra, hein? Olha. Meu Deus do céu, se eu não tô ficando louca, isso aqui é a cara de Dona Isabela. Tá, vai com Deus, Dona Isabela. Deus te leve, Deus te traga. Vai com Deus, que esses dias demoram bastante a passar. Babá! Menina! Babá! Olha o meu ojo! Ah, que bonitinho! Você sabia que eu adoro piscina? E eu tenho uma roupa de piscina da Mulher Maravilha, que é rosinha assim, igual um bode, é a minha roupa favorita. A gente podia ir um dia. Mocoronga, é igual Dona Isabela. E você? Quem é Dona Isabela? Eu não gosto de ciciar. É a sua filha? Não, Dona Isabela é minha ex-patrona. Um bicho chato, um estrupiço, um troço de Mocorongo. Eu não gosto de ciciar, é a Gucu gagada, sim. Que sim? Eu não gosto de ciciar, que é a Gucu gagada. Eu não gosto de ciciar. Deixa eu olhar a sua cara. Oi. Mas se eu não me engano, se eu não tô ficando muito retardada, é a cara de filha de Dona Isabela. Ó, depois de Tia Cremilda canta um funk pra você dançar, tá bom? Tia Cremilda. Por que você saiu pra casa da Dona Isabela? Por quê? Ah, porque ela... Você fez besteira. Nunca. Ah, eu era empregada perfeita. Eu nunca mexi em nada dela. Eu nunca fiz festa do pijama na casa dela. Eu nunca quebrei o vaso de cristal dela. Ô, Dona Isabela, desde que eu trabalho aqui, eu só quebrei dez coisinhas da senhora. Eu nunca fiz nada de errado. Eu não comi as coisas da geladeira. Parece que você tá fazendo tudo isso que faz, não? Mas, bom, vamos começar. Primeiramente, eu vou dar um jeito nas duas. Vocês têm jeito? Ei, babá! Trouxe várias coisas aqui. A gente é bonita! Sim, vocês só precisam de um... De um... De um up no visual. Vamos lá. Primeiro você daqui, tá, Mocorangu? Tá bom. É o quê? Ela não é. Ela falou que não é. Não, vocês são muito bonitas. Vocês só precisam de um trato. Tia Cremilda, dá um jeito nisso muito rapidamente, tá bom? Babá, tia Cremilda. Babá, tia Cremilda. Ai, que fofa. Tia Cremilda. Ficou feio. Ficou linda. Tá bom. Tia Cremilda. Agora é a sua vez. Vem dar um jeito nesse cabelo. Ai, meu Deus. Eu tô começando a achar que ela é doida. Nossa, o pai de vocês vão encontrar outras meninas muito mais maravilhosas aqui. Ai, como vocês estão ficando bem assim. Nossa, agora um laçarote. Olha, o meu. Eu tenho meu. O seu tá aqui. Ah, mas não já estão outras coisas? Agora um blushzinho pra dar um arzinho de saúde nesses carapazes. Cremilda. Vocês não pegam ação não, meninas? Vocês devem estar com as vitaminas D lá no chão. Ah, mas já ficou outra coisa. Agora você, trouxe. Agora você. Por que você é toda assim? Porque eu sou toda bonitona, assim, por causa de que, senão a gente fica feia, fica sem graça. E a agulha? E a agulha? A gente não tá gostando dessa repaginada. Não, vocês são tão bonitas. Agora faz bico aí. Faz bico, menina. Olha a boca de tia Cremilda. Que coisa linda. Agora faz bico aí. Meu Deus, mas nem parece a mesma. Nem tá mais parecida com o Dona Isabel. Babá minha vida. Eu sei, eu vou dizer que você... Ah, foi metade da boca é esse, metade da boca é o outro. Não, eu não sou exótica. Vamos lá. O que que seu pai vai falar? Você não é exótica? Eu não. Certeza? Fica quieta, menina. Quer ficar com a boca torta? Com os beijos tudo torta? Não, eu não quero. Ah, depois eu vou preparar um lanche pra vocês, tá bom? É, não faz gaga da menina. Meu Deus, que coisa linda que tá essa menina. Eu quero ficar com o boto. Roxo. Faz bico, meninazinha. Roxo. Ah, mas tá uma graça de menina. O pai de vocês não vai reconhecer vocês, não? Não vai, não. Ele nunca mais vai querer outra babá pra vocês, não? Não. Ah, mas estão uns amores. Bom, agora a Tia Cremilda vai pegar o lanche, tá bom, meninas? Salada? Claro que não. Chachichão, batata, chocolate, coca-cola. Não foi gaga da menina, meu caco, não. Batata frita, delícia. Vou lá pegar, um minutinho só. Vai? Eu quero ir? Não, você fica quieta aí. Menina, olha o que ela fez com a gente. Será que a gente tá bem assim mesmo, menina? Ok. Será o que o papai vai achar disso, menina? Acho que ele vai ficar bravo. Tia Cremilda tá chegando. Olha, menina, tudo de bom. Salchichão. Eu posso mamar isso aqui, menina? Você pode comer o salchichão. Come logo, menina. Você é frescura, segura isso. Não é louco. Você não gosta? Você adora o salchichão? Ai, meu Deus, a minha cremiudinha gostava tanto. Come logo. Toma, menina. Salchichão. E coca-cola. O nosso pai não deixa a gente comer isso dia de semana. Só nos finais de semana. Nossa, coitada de vocês, então, né? Ei! A gente é muito animada. Toma, coca-cola. Ai, meu urso. Goga não, urso. É, tia Cremilda. Toma. Chocolate pra vocês. Ei! E biscoito, salgadinho, biscoitinho. Sei lá, como é que chama isso? Cadê um chão? Onde você conseguiu isso se a gente não tem isso em casa? Eu trouxe. Você tem tudo isso na sua casa? É claro, só como coisa boa. Não como essas coisas de riquinho que não sabe comer direito, não. Deve ser um paraíso, né? Ah, sim, eu faço um chistudo com manese. Eu adoro mortandela. Obrigado. Quem deixa de mortandela? Eu! Você é chichão com manese. Eu lambo os dedinhos assim, ó. Ó, depois que comer, pode lamber os dedinhos. O papai não deixa, a gente tem que lavar na pia. Não, assim. Eu vou beber, assim. Assim, tá bom? Eu vou beber. Bebe? Tá uma delícia. Não quer provar, não? Não, obrigado. Não vai comer boba. Come, cremeudinha. Não, garante. É um pedacinho. Eu vou comer minha coisa. Deixa de ser enrolona. Come agora. Ah, sim, pode comer biscoito. Pegado. Pegado. Você acha que eu tô linda assim? Com esse batom, com seus laços? Vocês tão lindas. E as recalcadas, já vou logo avisando. Vai ficar tudo morrendo de inveja de vocês. Porque recalcada tem inveja de meninas lindas como nós, sabia? Linda sua Coca-Cola, garotinha. Tá bom, eu vou um pouquinho. Golinho? O que que é isso que tá acontecendo aqui em casa? Bebê, mulher. Eu vim ver o que que tava acontecendo aqui, como você estava. Chocolate. O senhor não vinha mais tarde, senhor? Tenho, mas... Meu nome não é Washington, não. O que que é isso que você tá dando pra minhas filhas? A gente tá lanchando. Aceita um salsichão? Sim. Aceita. Aceita. Era a salada que tinha aí. Onde você arrumou isso? Eu trouxe tudo. Toma um gordo de Coca-Cola também. Olha como a gente tá bonita. Olha como suas filhas parecem outras meninas de tão linda. Olha a mão. Suco natural pra minhas filhas. Coca-Cola, toma. Tá geladinha. Ok. Quer salgadinho também? Ok, ok. Quer um pedacinho de chocolate? Tá todo mundo feliz aqui, moço. A gente tá bonita? Elas tão bonita? O que que você fez com as minhas filhas? Ai, dei up no visual delas. Estão outras, né? Ah, vocês meninas não pegam sol não. Tá com tudo que eu recebi de vitamina D. Tudo pálida, moço. A gente pode comer mais chocolate? A gente pode comer mais chocolate? Pode, a tia Cremilda deixa. Olha, eu acho que eu tô aprovadíssima como babá. Nossa, olha o que eu falei, moço. Nosso almoço foi chalsichão, Coca-Cola. Tá bom? Tá bom. Gostoso, né? Chocolate salgadinho. Você deixa a gente comer isso todo dia? Não, menina. Também não precisa ser todo dia, né? Pode comer uma frutinha, pode comer outro salário. É só de vez em quando que não faz mal. Mas todo dia tem que comer saudável. Porque a tia Cremilda, a babá abusada, também ensina as coisas tudo direitinho, né? É mesmo, moço? Só de vez em quando não faz mal, né? Obrigada, tia Cremilda. Mas tem que comer fruta, tem que comer legumes, tem que comer verdura, tem que tomar suco natural, tem que se entupir de coisa saudável, tá bom? Vocês entenderam? Sim. E tem que obedecer o pai de vocês. O pai de vocês vai lá que é pra comer saudável, que é pra comer alface, é pra comer alface, toma suco detox, não é mesmo? Tem que obedecer os pais, né? É, tem que obedecer os padrões, moça. Obrigada, tia Cremilda, oi moça. Obedecer os padrões também, tá bom? Eu fiz o meu melhor. Olha, eu tô voltando pro trabalho, eu vou levar isso aqui, tá bom? Tá bom, mas deixa eu perguntar pras suas filhas. Meninas, a babá abusada tá aprovada? A tia Cremilda tá aprovada? Sim! Vocês gostaram de mim? Sim! Eu sou legal? Sim! Tchau, moço! Tchau! Se comportem! Se oferecida, moça! Hum, que bom, babá! Eu só tava querendo ser simpática. Oh, moço! De cara a ser emburrada, parece que chupou um limão, bichinho! Né, gente? O pai de vocês chupa muito limão, tá com a cara sempre assim azida? A gente ficou muito bonita, obrigada, babá Cremilda! E aí, vocês tudo que tava com saudade da Cremilda da Silva, a ex-empregada abusada, atual babá abusada, já mete o dedo aí, dá gostei e assiste os outros milhão de capítulos que tem, deu aí, que vocês tudo amam aí, eu fico enchendo o saco, pedindo pra eu voltar, então vê se assiste aí tudo, tá? Então, vamos dar tchau aí, todo mundo junto, meninas! É um, é dois, é três e... Que é isso, meninas? É besta! É um, é dois, é um, dois, três e... É um, é dois, é um, dois, três e... Tchau! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau!